E nos próximos capítulos de Três Veziana, uma das peguete do Mariano, a Cláudia, voltará à ativa e após descobrir segredo, bola plano para reconquistá-lo. Tudo isso acontecerá quando ela for atrás da sua mãe, Nerina, na pensão e encontrará a Ana Lúcia e confundirá ela com a Ana Laura. Caso alguém não saiba, a Cláudia é irmã do Valentim, que são filho da sofredora Nerina. Eles desprezam ela porque, alguns anos atrás, o pai deles estava doente e ela teve que gastar toda a grana com despesas médicas e só contou depois que já estava a falência e depois do pai deles ter falecido. Apesar disso, eles não têm os corações muito bons. E desprezaram ela com palavras agressivas. Foi nessa mesma época que a Gina estava com o Valentim, antes do acidente. E o trio do mal, influenciado pela interesseira da Gina, pressionaram ela para vender a casa, deixando ela sozinha e desamparada. Daí então, ela sofre pelo desprezo dos filhos e se culpa por tudo. A Cláudia havia sido amante do Mariano quando ele namorava a Jennifer, antes do noivado, onde ela descobriu e ficou muito decepcionada. Após ter sumido, ela voltará e descobrirá que a Ana Lúcia é a sobrinha do Mariano, que ele tanto deseja encontrar. E a malandra resolve usar isso como uma isca emocional, para reconquistar o Mariano. Será que ela vai estragar os planos do Ramiro e do Santiago? Não percam nos próximos capítulos. Não percam nos próximos capítulos. Não percam nos próximos capítulos.